Os camelôs da rua Miguel de Castro, em Caratinga, passaram por um susto na noite desse domingo. Um incêndio destruiu quatro boxes do camelódromo, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em um box e se espalharam para os outros três que estavam ali próximos, né? O fogo provocou medo e muita correria, não era pra menos, né? Com medo de que as chamas passassem para as outras lojas, alguns comerciantes retiraram, então, as mercadorias, né? Os bombeiros foram acionados e levaram cerca de uma hora e meia para fazer o combate às chamas, né? É porque o fogo alaça muito rápido, né? É, o controle rápido das chamas, né? Mesmo em meio a muito material inflamável, evitou que outros boxes fossem, então, atingidos. Se isso ocorresse, aumentaria muito mais a proporção aí do incêndio. O camelódromo, eles estão chamando de camelódromo, viu, gente? Depois vão ficar com raiva de mim aí, bombeiro que mandou isso na ocorrência, chamando de camelódromo, tá? Não sou eu, não. O camelódromo de Caratinga tem 44 boxes, né? Ninguém se feriu, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Depois o pessoal pode falar, tá chamando de camelódromo no sentido pejorativo? Eu nem acho pejorativo, mas tem gente que se ofende, né? Mas é o bombeiro que colocou na ocorrência e a edição reproduziu pra mim aqui. Não sou eu, não, hein?